Não sei se tem alguém aqui que acompanha o podcast do Sexto Round desde os primórdios, desde que ele ficava hospedado apenas no falecido SextoRound.com.br, uma época em que eu só escrevia, nem gravava vídeos pro YouTube. Se tiver alguém aqui daquela época, lá pra meados de 2014, 2015, vai se lembrar que eu apelidei o Li Jingliang de O Chinês Viável. E por que isso? Porque desde sempre o grande sonho do Dana White foi descobrir uma estrela chinesa capaz de ativar o maior mercado consumidor do mundo. Pra isso, inclusive, não faltaram esforços. Tanto que em 2013 lançaram o reality show The Ultimate Fighter China. E mais recentemente, em 2019, a empresa investiu 13 milhões de dólares num centro de performance em Xangai. Só tem um em Las Vegas e um na China, né? E o da China tem 30 mil metros quadrados. Os avanços até agora são sutis, dada a participação da China nos esportes e na economia global, mas são também significativos. Hoje, 14 atletas já representam o país no Ultimate, o que é um recorde histórico, alguns deles inclusive já ranqueados, e até pouco tempo eles tinham uma campeã, a Ueli Zeng. Então não é mais aquele cenário de terra arrasada de 2013. Pra quem não lembra, nas finais do The Ultimate Fighter China, tinha até um professor de yoga. Dos quatro finalistas, era muito claro que nenhum ali tinha condição de sequer se manter no UFC, tanto que os quatro já foram demitidos. Por isso que quando vi o Jing Liang atuando pela primeira vez, logo pensei, opa, temos algo aqui. Alguém não só capaz de se manter dentro do UFC, mas até avançar nos rankings. Dito e feito, né? Hoje o Jing Liang tá com 33 anos e é o décimo segundo na categoria até 77 quilos. Ele venceu oito das últimas dez lutas que fez, e só de 2019 pra cá nocauteou caras como Eliseu Capoeira e Santiago Pouziníbio, ou seja, o cara é brabo. Alguns meses também li um artigo de um site chinês, obviamente traduzindo e explicando por que o cinturão da Wei Li Zheng não foi capaz de popularizar o MMA na China. Segundo pesquisas da época, mesmo com uma campeã ativa, menos de 30 milhões de pessoas tinham qualquer interesse pelo UFC, e isso dá menos de 2% da população. O artigo dizia que, infelizmente, o problema era o cinturão ser de uma mulher, e pela forma como a sociedade chinesa é historicamente estruturada, isso não causava impacto geral. E nesse mesmo artigo o autor fazia uma aposta, assim uma pessoa capaz de fazer o esporte ascender no país, exatamente Li Jing Liang, que é carismático e popular por lá. Então, meus amigos, munido por essa informação, o UFC obviamente tem total interesse que o cara continue avançando. O lance é que o Jing Liang é um striker, do Sandal, boxe chinês, então quando é emparelhado contra outros strikers vai muito bem. O problema é que durante a caminhada, quando o testaram contra Grapplers, o caldo azedou. Neil Magny o quedou 4 vezes, Jake Matthews 2, e o japonês rival histórico Keita Nakamura finalizou. Essas são as 3 únicas derrotas desde 2014. E aí agora, quando o bichão parece que chegou no auge, mais perto do topo da montanha do que nunca, o que os matchmakers do Ultimate aprontam? Li Jing Liang vs Hanset Kimaev no dia 30 de outubro, UFC 267 na Ilha da Luta, em Abu Dhabi. Ou seja, um wrestler checheno bem maior do que o próprio Jing Liang. Ah, Renato, mas será que o Hanset não ficou baleado com as sequelas do Covid? De repente o UFC sabe disso e tá querendo usar a popularidade meteórica do russo pra alimentar os chinês. Cara, o Hanset tá treinando normalmente, que nem um psicopata já há meses, é só acompanhar o Instagram dele, tava nos Estados Unidos há pouco, correndo no deserto o dia inteiro. E se é pra encher o chinês de hype, tem gente dentro do ranking, lembrando que o Hanset foi retirado dele, até por inatividade, com mais nome do que o lobo. Qual é o sentido que faz usar como degrau uma das maiores, se não a maior esperança de reativar os mercados islâmico e russo que ficaram órfãos de Habib Nurmagomedov recentemente? O inverso também é verdade. O seu grande objetivo é fazer do Hanset top 12 contra alguém com defesa de quedas deficitária, por que usar a grande esperança da China? Bota o Jofonil, número 10 da lista e vindo de duas derrotas. São dois caras muito jovens, cheios de potencial e que deveriam ser construídos paralelamente. Se a empresa fosse minha, Hanset e Jingliang só se enfrentariam valendo o cinturão do mundo, ou no mínimo um tarot shot. Tirar um deles, mesmo que momentaneamente dá corrida dessa forma, e de repente o perdedor desanima, me parece comercialmente falando, um dos maiores tiros no pé nos últimos anos. Agora, do ponto de vista esportivo, não há dúvida. É um lutaço. Eles vão compor o card principal do evento estrelado por Glover Teixeira versus Jeblarovic, valendo o cinturão dos meio pesados. Sobre o casamento nas condições normais de temperatura e pressão, Jingliang levaria vantagem em pé e Hanset no chão, mas notem que o chinês é faixa presa de jiu-jitsu. Ele também tem muito mais experiência, são 14 lutas só no UFC. O Hanset, como profissional, só fez 9. Mas pela vantagem logística, encaixe técnico e diferença de tamanho, vou de 55 a 45 o lobo. A única certeza, no entanto, é que um mercado muito importante vai chorar desnecessariamente. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse casamento pra lá de estranho, talvez nem muito inteligente, do Li Jingliang contra o Hanset Kimaev lá no evento do Glovão. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer às camisas do sexto round, ajudar o canal a crescer, ter acesso a conteúdo exclusivo e participar também do nosso conteúdo. Considere virar membro do canal clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não percam também a minha resenha de ontem. Falei do glorioso Cris Moutinho, o nome mais falado do UFC 264 no último sábado, tirando, claro, Conor McGregor e Dustin Poirier. O cara que apanhou como poucos e virou estrela por causa disso. Estrela não, mas ganhou uma fama. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.